A sacada de hoje que eu quero compartilhar com você é o que eu faço pra ser mais ousado? Por falar em ousadia, esse assunto veio justamente porque eu tava hoje dando um treinamento numa empresa Tava dando um treinamento numa empresa hoje e um líder chegou pra mim e falou assim Cara, aconteceu, abriu uma vaga aqui pra nossa área e trouxeram de fora, não fui escolhido Eu fui questionar porque eu não fui aceito e me disseram, eu preciso ser mais ousado Mais ousado! Mais ousado! Se você é um líder de 360, pipoca um like aí Hoje eu vim com o meu amigo, o Raiva Aqui do Inside Out Eu acabei de ganhar de presente da minha amiga Nicole Tomazella E ele vai ficar com a gente aqui, só com a chaminha dele aqui assim que acende E eu quero falar com você sobre ousadia Muitas vezes essa confusão de ser mais ousado se confunde com ser agressivo Igual o meu amigo, eu agressivo! E se confunde muito com ser agressivo Quando no fundo, no fundo, ser ousado é você criar novas maneiras de fazer mais com menos tempo Criar novas maneiras de se fazer a mesma coisa Quando esse líder veio compartilhar comigo, foi muito interessante que eu percebi uma outra coisa Que era óbvio pra mim que um líder precisa ser ousado Pra ele, o que significa ousadia era ultrapassar ou quebrar a barreira da hierarquia Olha só que situação! Imagina o seguinte cenário Você respeitando a hierarquia do seu líder Mas você tem acesso direto ao seu diretor Imagina que louco se você consegue ter acesso ao seu diretor E você tem a oportunidade de compartilhar diretamente com o seu diretor o que está acontecendo Mas pra isso, pra você, significa que você está traindo o seu gerente O seu líder, o seu gestor E esse cliente, esse líder, ele parou e pensou assim Como que eu vou chegar e vou romper a barreira disso tudo? Como eu vou fazer? Vou pular? Vou passar por cima da autoridade? Essa palavra que eu usou Vou passar por cima da autoridade do meu gerente? E aí eu cheguei pra ele e trouxe uma conclusão Se o gestor, se o gerente veio de fora e ele está ali há mais tempo Vê se isso faz sentido A maioria das pessoas confundem Elas usam o tempo, o fato de estar há mais tempo numa empresa Elas usam pra dizer assim Olha, você não sabe muito bem como acontecem as coisas aqui Ou talvez ele diria assim como raiva Você não sabe muito bem como acontecem as coisas aqui Eu estou aqui há muito mais tempo que você E talvez você deviesse usar o fator tempo pra dizer o seguinte Eu estou há mais tempo que você aqui E eu estou me colocando à disposição pra que se você precisar de alguma informação Que você não tenha acesso, que você conte comigo Nesse exato momento existe uma ruptura Existe uma separação, um desarmamento Do gestor, ele também está chegando, recém-chegado na empresa E ele está pegando uma equipe que era liderada por outra pessoa Ele não sabe das expectativas, dos anseios desse time Se você hoje está sendo liderado por uma pessoa que está recém-chegando ao time Pra gerir o time Se coloque à disposição, desarme esse gestor Colocando-se à disposição e dizendo Eu estou aqui há um tempo, estou aqui há dois anos, três anos Eu desempenho essa, essa e essa função E eu gostaria de me colocar à sua disposição Pra que você tenha melhores resultados como gestor Traz a pessoa pra perto, desarma ela Essa é uma sacada muito simples Eu trouxe aqui o meu amigo Raiva Que vai estar comigo nos próximos vídeos Eu vou preparar um cenário aqui pra ele estar comigo Nick, adorei o presente Você me deu isso aqui porque tem alguma semelhança? Será? Se tem, adoro Inside Out E eu vou estar com o meu amigo Raiva em todos os outros vídeos E a gente se vê com uma nova sacada amanhã Então se você gostou desse vídeo Se você é um líder de 360 Compartilhe esse vídeo Eu comecei há três dias o desafio De cinco novos líderes Que você compartilhe com cinco novos líderes Os vídeos que eu estou gravando Quero mandar um abraço pro Marcelo Que já compartilhou com vários líderes Quero mandar um beijo pra Elis Que está compartilhando Elis Inouye que está compartilhando esse vídeo também com alguns líderes E todas as pessoas que curtiram Que estão curtindo esse canal Se inscreva nesse canal E eu vou estar compartilhando com você Por mais alguns duzentos e poucos dias Uma sacada por dia Sobre liderança Um forte abraço E agora a gente se vê amanhã Com mais uma sacada de liderança Até mais!